vem aqui esqueci totalmente sobre as missões quem este a época é o banho este e o tá bom e é isso aí galera finalmente o modo história o técnico fighter 2003 no qual está e vamos estar conferindo aqui com vocês todos os eventos lembrando que eu ainda vou ter a dar hoje para amanhã trazer o tutorial turbo aí para vocês formarem todos os eventos principalmente da melhor maneira possível e o jogo está na estabilidade sana com certeza está ultrapassando a quantidade de jogadores simultâneos e tem uma paciência principalmente que falou que está botando é criando conta agora porque esse jogo agora tá cem por cento o que era antes mudou totalmente agora tá show e aqui ó ah entendi é bom o evento do vamos conferir logo de cara aqui é ver te scop e aqui a pontuação relacionado o que a cartas o que eu sei que eu gosto de fazer o jogo é isso aí ó mas enfim e me provou que seja de sumô como sempre pontos obtivo de dia o que a chameleza de itens mundial invoque lutador uma vez grátis invoque caça de batalhas né eu sei eu sei eu sei mas eu vou adquirir por causa que né como vocês estão vendo aqui logo de cara a opa aqui o bom joguinho moda de caia e aqui como mas o que realmente interesse eu vou aqui sai ei cadê mais cadê mais essa é a diferença do fã por fã boy eu vou ter todas as macho renos todas mas olha na parte primeiramente vamos aqui ó teve é atualização você tem duas aqui porque eu segui a não é bom gostei e dane-se e vamos continuar aqui bora meus filhos caiu não isso bora e aqui a beleza e tá sim porque o servidor tá tá pesadíssima aí e eu dou conselho de irmã aqui a panetina mesmo façam tudo tudo para prender esses jogadores aí que o jogo é muito bom só tem que crescer ela não sei lá mas o que que vocês estão com o evento muito insano agora e muitas coisas aguardar tanto o ruby refúgio quanto o o domitão de modo história aí vai ter que se vocês fizeram a colaboração assim logo de cara assim a logo após essa atualização aqui meus filhos ó vocês vão garantir muitos jogadores muitos mesmo mas vamos que realmente interessa aqui ó tem isso aqui pronto e aí e é vou pegar meu filho aqui rápido sei lá como o jogador cadê onde o fogo de crema mudaram foi é bom que vocês tomaram spoiler mas enfim pedi aqui aí vou adicionar logo o que eu vou deixar aqui muitos vou adicionar meu pedi aqui também que eu não sou besta pronto agora o cupom que eu não sou besta pronto ixi maria aí vou botar logo meu pedi aqui o cai lembrando que eu vou deixar esse cupom na descrição do o cupom do que é esse link aí a cupom de ser viada do personagem é uma vez só pode ser conectado na próxima mas fiz merda miserável gênio ixi maria vou até salvar isso aqui que eu não sou besta que maravilha vou deixar até aberto mas vamos desconectar né desconectar desconectar lembrando que devido a problemas técnicos né servidor super lotado mas já era superado que eu acho que eu acho que tem que ter uma comunidade insana tem que ter uma comunidade insana sim ainda não entra no top 4 aí dos das comunidades de fighter game junto com tanto de mortal street tech em então mas sem enrolação bora pegar aqui nossos itensinho eu não vou fazer bate não é é super ultra raro super ultra raro mas enfim agora sem enrolação vamos estar conferindo que realmente ter essa aqui ó 4 mil recursos não pera aí esse recurso está disponível para a avessão móvel muito boa noite mesmo seus seus pilantra o que vocês estão fazendo mas enfim fica só no cheirinho né mas vamos lá o que tem o que tem vamos vamos ah é isso que eu disse aqui ó já temos mil mil aí o que é o select oi magá que o especial interessante 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 será que já vai para a tube hehehehe mas enfim bora lá especial de cara dante-se eu quero saber o que quer comenta o ataque comenta o ataque comenta o ataque dante-se é bom é gatinho ah eu tava lá ô imbecil bora 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 e e caixa de manifestação de mistério e dezão mais danse oré e e e b de lutador e dez dez bilhetes dez bilhetes de dez de carta dez bilhetes de dez de lutador se quem disser que a netmail pelo menos em relação a generosidade não é uma mãe rapaz aqui ó meu filho botar aqui ó cara aqui ó rapaz sem vocações assim véi fora do fora do 50k de rubis rapaz os cara tão agressivo pra caramba aí hip street fighter duel digo logo porque o pessoal já não gosta de jogo idem ainda vem um negócio desse aí uma uma das melhores adaptações de jogo de de franquia de jogo de luta aí vem a centralização de 2003 que é uma da ch muito boa aí vem cinquenta e quatro mil rubis ainda vem o quê sem sumir de bilhete e carta de ultimate ai ainda tem lá outras dez cartas né dez rapaz aí quem for streamer aí ou quem tiver o sonho de alguma vez na vida sem youtube é a melhor hora melhor hora e aí o 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 oi que vem tá bom só foi positivo tem mais do que ver com a emoção de lutador bora lá nem para mim aqui agora sem palhaçada, já conseguimos o nosso primeiro objetivo bora mas vamos lá joguem deixa eu ver aqui as cartas agora 10 cartas tá bom vou continuar tem 10 cartas mas eu vou gostar os 4 essas aqui depois modo história meu filho modo história oxe, o principal o principal séries anteriores selecionando séries oxe como é que pode um negócio desse lembrando isso aqui ah, não tá não mas enfim vamos lá deixa eu ver aqui ah, não tem não mas enfim mukai né mukai que já spoiler algo que realmente interessa né bem provável que vai ser mukai no intenso aqui vai ser a The Raid bem provável que no aspecto vai ser a Maki é é extremamente previsível já extremamente previsível né mas enfim vai ser é o de pradão é o de pradão mas eu simplesmente vai fazer as 10 missões tem periquita vou até pular que aqui é a areva depois eu só quero isso aqui ó ver se tá calculou sem morte coloquei menos de 180 segundos que é um minuto dois três minutos habilidade ativa que é usar três skills como tá no normal vai ser as missões mais besta possível o ponto de combate também tá muito abaixo aqui ó o monstro já quer 970 mil aí isso daqui ó bota no automático é bem provável que completa a moda história tudo mas terra de missão né vou ter que ir fazendo manual agora sim né terminar de triardar ver as dicas onde eu não consegui passar e tô vendo uma possibilidade de fazer um negócio aqui que vai ser benéfico tanto pra mim quanto para os canais que aceitarem né sim vou fazer coop aí que eu pensando que esse evento aqui de coop era coop mesmo todo mundo que aceitando um tipo um titã lá pra ganhar ganhar moedas aí pra pegar item mas eu vou tentar fazer um coop aí que contra os canais que aí é o melhor momento pra todo mundo crescer junto que que basicamente tem uma treta pra mim com os canais de confestado não tem com nenhuma mas é isso o melhor momento assim pra nós os canais os stream que quiser começar agora os canais já que já tem e já faz de confestar os stream que faz de outros jogos pode ser de luta pode ser de de jogo nostálgico pode ser console seu momento eu não tenho não é aí ó simplesmente chega lá ó faça o conteúdo vai lá no grupo posta não tem negócio de ah não pode postar não pode compartilhar não tendo o contexto simplesmente negócio chegar lá largar o link ó e ó tô largando meu link aqui ó só pra divulgar não tem que interagir principalmente porque essa é uma das regras básicas da própria do próprio Facebook pra eles ranquear e dar engajamento engajamento pro grupo engajamento por suas próprias publicações ó todo mundo ganha então próximo vídeo aí já de é farm modo turbo como sempre atrás de aqui do canal então fique ligado até amanhã fui tchau tchau